A razão acontece e começa a sair muita fumaça do carro branco, que se envolveu no acidente com um caminhão, carregado com líquido inflamável. Enquanto isso, um outro veículo com vários passageiros capota na rodovia. Vítimas chegaram a ser lançadas para fora do carro. Todos estão bem machucados. Esses acidentes são simulados, mas que retratam situações reais das rodovias brasileiras. O treinamento foi conduzido pela concessionária, que administra as BRs 153, 080 e 414. Nós temos um plano integrado de atendimento a emergências, que prevê esses tipos de situações críticas, um protocolo de atendimento. E testá-lo anualmente, testá-lo de forma sistemática é muito importante, porque além de testar, nós estamos capacitando, treinando, reciclando e avaliando as equipes. As forças de segurança e resgate, como SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal, participaram da simulação. Nessa ação simulada, como ocorre nos acidentes reais, a PRF normalmente é a primeira, a das primeiras equipes a chegar. Então ela faz toda essa sinalização para garantir a segurança do local, para que as equipes de socorro possam trabalhar em segurança. E também para que se evite novos acidentes nesse tipo de situação. Essa união, essa integração vai gerar o que? Agilidade no atendimento, conhecimento entre as equipes, fazer com que o atendimento seja prioritário, rápido. E a gente evite agravamento dos danos, que as pessoas sejam resgatadas de uma forma mais rápida, evitando sim o agravamento de lesões também. Devido a complexidade do acidente, o SAMU encaminhou ao local uma unidade avançada, com médico e enfermeiro. A unidade de suporte avançado, a USA, ela é acionada quando a vítima, o paciente, ele apresenta risco eminente de morte. No caso de um acidente na rodovia, as primeiras unidades de suporte é as da própria concessionária. E a concessionária aciona o SAMU para dar um apoio quando há acidentes com múltiplas vítimas. Por ter vazamento de produtos químicos, o caminhão dos bombeiros foi acionado. Os militares com roupas especiais fazem o resfriamento do caminhão tanque. Além de água, os bombeiros utilizaram também líquido gerador de espuma. Segundo as autoridades, esse tipo de simulação com atendimento integrado é importante para melhorar o tempo resposta em salvamentos nas rodovias e aprimorar os protocolos de resgate. Quanto mais rápido a viatura chega no local, quanto menor o tempo resposta, que é o tempo da ligação até a chegada da viatura no local, isso é primordial para salvar as vidas.